Amigos do grupo Guarani, amigos do programa Ponto a Ponto, nossa equipe retorna até a sede do Pacajus Esporte Clube onde que na verdade nós aguardávamos com muita expectativa a estreia do Pacajus na Copa Fares Lopes e finalmente esse dia chegou, neste domingo dia 26 é a grande estreia E aí Reginaldo, o que podemos falar? Bom dia Bom dia Chico Neto, bom dia Lucie, bom dia Alex, todos os ouvintes, telespectadores do grupo Guarani Como você disse, um trabalho, nós depois da participação na segunda divisão do Governo Cearense nós no projeto elaborado da gente um calendário para enchimento, existia participação na Copa Fares Lopes e aí conversando com o presidente Ivanilson, vice-presidente Andin, o prefeito Bruno Figueiredo que tem sido um parceiro número um e fundamental para esse projeto estar dando continuidade nos reunimos e avaliamos que era importante a participação da Copa Fares Lopes e aí começamos um trabalho, de certa forma, até com a ideia de ser laboratório com atletas de avaliação de Peneira e da região mas ao longo desse início, começou a apresentação dia 16 de julho um parceiro nosso, Paulo Sérgio, um investidor amigo da gente que inclusive é diretor do Pacaju Esporte Clube também nos procurou e sabendo da qualificação da Copa Fares Lopes, está nos ajudando e a gente pôde trazer atletas renomados para estar nesse elenco Pacaju hoje tem o Guto, que jogou Fortaleza, jogou Ferroviário, estava no 13 tem o Maranhão, atleta que já jogou no Cruzeiro, já jogou no Fortaleza, estava no Fluminense de Feira temos atleta, temos o Rairo, um atleta que foi revelado de Belém e jogou o CSA, jogou, estava no moto nós temos aí praticamente 10 atletas de fora do estado que estavam jogando, temos o Moisés Lucas, que estava no Clube do Reino até semana passada, disputando a Série C então nós temos atletas que vieram aqui, que estavam disputando ou a Série C ou a Série D do Brasileiro para qualificar o elenco, então a nossa expectativa é a melhor possível o treinador Marcelo Veiga tem feito um trabalho para encontrar um time ideal e que no domingo, a gente na estreia contra o Horizonte possa, dentro de campo, os atletas conseguirem o objetivo principal que é iniciar com a vitória no início da Fares Lopes Eu te pergunto, por ser uma estreia contra a nossa irmã, com a irmã, a cidade de Horizonte dá uma apimentada a mais na questão de estreia da região? Sim, é um clássico da região, fica na história, a Tasa Fares Lopes vai entrar na história desses dois municípios, desses dois times que é a primeira partida numa competição oficial desses dois times depois de ser profissional então vai ficar para a história aí, quando começar a contar essa história ao longo do tempo, vamos lembrar desse início, dessa partida dia 26 de agosto de 2018 a primeira partida é de equipes opcionais entre os municípios de Pacajus e Horizonte Eu te pergunto também, uma competição como o campeonato de Cearense é muito difícil nós sabemos, notadamente mas que uma Fares Lopes muda o que? Sabemos que o prêmio maior é uma Copa do Brasil aí o bicho já pega porque passa a ser nível nacional mas há sempre aquela expectativa, aquele momento, aquela ansiedade e até mesmo, não só para os jogadores, mas também para a direção é todo um trabalho que está sendo elaborado ao longo de meses com certeza bate aquele friozinho É um projeto ousado, nosso projeto nessa situação da Tasa Fares Lopes nós nesse momento hoje, Chico Neto, nós pensamos temos um elenco qualificado e pronto para disputar tá certo? Qualquer partida, qualquer equipe que está na fase Lopes de igual para igual ganhar ou perder é consequência do jogo o resultado da partida, de vitória ou derrota, é consequência do jogo às vezes você tem um elenco mais qualificado mas no dia do jogo as coisas não acontecem então nós hoje podemos dizer, podemos acreditar na possibilidade de uma chegada no primeiro qual é o primeiro objetivo do Pacajus Esporte Clube? é classificar entre os quatro que esses quatro fazem semifinal e final e se fazer, se a gente, se todo o planejamento der certo e a gente classificar, a gente está indo rumo num passo, dar um passo largo para entrar no cenário nacional que é conseguir a tão sonhada vaga para a Copa do Brasil Nós lutamos também com competição como essa né? Conta aí com floresta, ferroviário, horizonte, fortaleza, ceará é uma competição que com certeza tende assim a movimentar a cidade, por falar em cidade convocar a nossa torcida para comparecer ao estádio João Ronaldo É, Chico Neto, é que nem eu falei no Alex, estive lá na terça-feira tinha dito o seguinte, a participação da Taça Fares Lopes do Pacajus Esporte Clube está dando mais para a cidade divulgação, mídia nos veículos de grande circulação de quem é a participação na Série B exatamente por ter jogos contra ferroviário, ceará, fortaleza, floresta, horizonte então, é, tá bem, você vê saiu uma matéria no jornal ontem no Diário da Nordeste hoje já saiu no jornal O Povo ontem saiu no Globo Esporte então, a nossa cidade vamos ter jogos aqui vamos enfrentar o horizonte vamos enfrentar o ferroviário aqui vamos enfrentar o Ceará no estádio João Ronaldo e, fora, vamos jogar contra o Calcaia contra o Floresta contra o Fortaleza e contra o Iguatu então, é, grandes jogos e aí, como você disse a gente convoca a torcida torcedor da cidade de Pacajus e da de toda a região para que compareça o estádio João Ronaldo domingo, às 15h30 para presenciar esse grande clássico e, se Deus quiser, será um grande jogo e, ao final, o Pacajus vai sair vitorioso desse início da Fares Lopes Queria te parabenizar, Reginaldo sabemos que é um projeto como você bem falou, audacioso um projeto que, com certeza é pensar grande mas que, acima de tudo só quem está dentro só quem acompanha é quem sabe o trabalho que dá, né, Reginaldo? É, o Pacajus Esporte Clube ela é uma empresa, hoje que tem o seu departamento tem toda uma esfera tem aqui a nossa correria para a gente regularizar os atletas para os atletas entrar no BID ter condição de jogo temos a questão da supergrupo com plano de ação então, é um trabalho aqui que a gente tem feito está à frente junto com o presidente Ivanilce e o vice-presidente Andin o nosso coordenador técnico e gerente o Júnior, Orlando Júnior tem nos ajudado a crescer enquanto clube profissional a sua comissão técnica o Mastrilo Veiga é hoje, né, um técnico que também tem esse desejo de crescer enquanto técnico o nosso preparador físico nós temos a grandeza de ter o melhor preparador físico do Estado do Ceará reconhecido já foi campeão da Copa do Brasil pelo Campinense campeão da Série D pelo Guarani de Sobral que é o nosso preparador físico Roberto Farias então, nós temos hoje estamos fazendo tudo como diz o Beabá para ao longo desse nosso projeto nós se tornar um clube cada vez mais forte cada vez maior para dar esse presente a nossa, a população o nosso torcedor da cidade de Pacajus só para encerrar, Reginaldo para quem não sabe tudo isso é custo e com certeza a ajuda maior que o Pacajus pode ter é justamente a presença do torcedor não só torcendo mas contribuindo comprando a sua camisa pagando o seu ingresso exato é nessa hora que nós precisamos da presença do torcedor para estar conosco dois momentos ajudar financeiramente e torcer do primeiro ao último minuto pela nossa equipe e pela vitória do Pacajus Esporte Clube Obrigado, Reginaldo Nada, satisfação uma vez agradeço aqui o apoio que o Grupo Guarani nos dá tem nos dado em todo momento é parceiro de primeira hora na divulgação e na comunicação do Pacajus Esporte Clube Está aí, participação Supervisor, né, Reginaldo Na verdade, a nossa função é gerente de futebol é diretor de futebol na diretoria mas a gente é um faz-tudo aqui nós estamos se for preciso a gente ser roupeiro a gente vai ser se for preciso ser gandulo a gente vai ser eu acho que o importante é que o nosso objetivo maior que é o crescimento desse clube Na verdade, é todo um esforço imbuído no crescimento do esporte pacajuense Domingo dia 26 às 15h30 no estádio João Ronaldo Pacajus e Horizonte um clássico jamais visto na história então está aí isso eu digo jamais visto na história mas é profissionalmente valendo pela Copa Fares Lopes foram essas as informações com imagens de Lucia Costa Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV